Hélio dos Anjos dispara sobre ofensas a jogadores. Essa tal de internet deu voz aos idiotas. Técnico do Paissandu diz que pessoas falam sem ter conhecimento e que elas não têm coragem nem de se identificar. O técnico do Paissandu, Hélio dos Anjos, anda na bronca com ofensas que jogadores vêm sendo alvo nas redes. O treinador soltou o verbo na coletiva de ontem, dia 24, após o jogo contra o Manaus, e disse que a internet deu voz aos idiotas. A critica vale, o problema, hoje, é que ofende. Essa tal da internet, com todo perdão, ela deu voz aos idiotas, a história é essa. Então, as pessoas xingam, falam de uma pessoa sem ter qualquer conhecimento. Só que é o seguinte, ele não tem coragem nem de se identificar. Se identifica. Eles se escondem. Hélio dos Anjos. A fala acima do Hélio veio após ele comentar sobre o meia-robinho. O técnico elogiou o jogador e destacou o esforço que ele fez para estar bem para o duelo contra o Manaus. O treinador lembrou também que viu outros nove atletas na fisioterapia no período da noite. Destacando esses casos, o comandante bicolor criticou ofensas destinadas aos jogadores. Vêm umas ofensas aos jovens jogadores, as pessoas, que não levam a nada. E você pode ter certeza que se for atrás, é fake news, você vai ver os seguidos, zero seguidor, dois seguidores. Quer dizer, faz para ofender, afirmou o treinador. Mesmo com a eliminação na Copa do Brasil e de ter saído atrás no primeiro jogo das quartas de final da Copa Verde contra o Manaus, o Paissando soma bons números nesta temporada. As duas derrotas nas competições nacionais foram as únicas do time bicolor na temporada. Ao todo, o Papão soma 15 jogos, com 10 vitórias, 3 empates e as duas derrotas. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.